Olá você, boa noite! Seja bem-vindo ao canal da Teoria da Complexidade no YouTube. Eu sou o professor Júlio Torres, pesquisador da Teoria da Complexidade e a partir dessa semana, toda semana, nós vamos ter um novo vídeo neste canal. Inscreva-se no canal, divulgue com seus amigos e inscreva-se também no site www.teoriadacomplexidade.com.br para ficar por dentro de todas as novidades da realidade fractal e da aplicação da Teoria da Complexidade na vida e nas organizações. Boa noite!